O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje no fim da manhã com o vice-geral do Alckmin na sede do gabinete de transição no CCBB aqui em Brasília. No começo da tarde, o grupo de trabalho de Minas e Energia participa de reunião com a diretoria da Petrobras. Na última sexta-feira, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, participou de um almoço com banqueiros na Febraban. A Haddad falou sobre o compromisso com uma reforma tributária para o ano que vem. Representando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, almoçou em São Paulo com dirigentes de bancos. Me parece que o presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem à aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos, mas na sequência pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil. A Haddad também afirmou que será preciso melhorar a qualidade do gasto público e destacou a necessidade de baratear o crédito no Brasil. A partir de um sistema de crédito robusto, mais acessível, com menos spread, mais racional. Isso passa pela agenda da inadimplência das famílias, sobretudo das famílias pobres no Brasil. Em Brasília, o Grupo de Trabalho da Saúde apresentou aos jornalistas um panorama da situação no setor, com destaque para a defasagem na aplicação de vacinas tradicionais do Programa Nacional de Imunização, como a BCG e a poliomielite. A equipe de transição também está preocupada com os níveis de imunização da população contra a Covid-19, especialmente entre as crianças. No diagnóstico realizado pelo Grupo de Saúde, foi identificada a necessidade de recomposição do orçamento do setor para 2023 em pelo menos R$ 22,7 bilhões. A recomposição da farmácia popular, a recomposição de saúde indígena, de outros programas e algumas questões emergenciais.